Dizem que a Ucrânia é o país mais pobre da Europa, consequentemente um dos lugares mais baratos de toda a Europa para você viajar. E a gente vai tentar ver se isso é verdade agora, indo no supermercado e gravando os preços de alguns produtos para que você aí que está assistindo o vídeo possa comparar com os preços do Brasil. Então a gente está nesse lugar aqui, ali é um shopping center que chama Bouliver, é um shopping bem grande e lá dentro tem a maior rede de supermercados aqui da Ucrânia. Lá que a gente vai e é isso, você vai vir com a gente. O legal desse supermercado é que ele é muito grande e aqui tem tipo uma praça de alimentação dentro do supermercado que é melhor que a praça de alimentação desse shopping. Então aqui ó, eles fazem pizza, olha aqui, eles fazem pizza nesse lugar e você pode comer nas mesinhas ali. Tem uma outra área com outros tipos de comida, se você quiser peixe, você consegue comer peixe aqui, churrasco, enfim, vários tipos de refeição e é muito mais barato que comer lá em cima na praça de alimentação do shopping. Eu e a Clara nós compramos uma pizza, quatro queijos, acrescentamos um tanto de coisa, frango, salame, azeitona, tomate e ela nos custou com duas limonadas especiais 270 mais ou menos do dinheiro deles. Então esse é o valor pela pizza, a gente está esperando ela ficar pronta e você vai ver se vale a pena. Olha aí que beleza, hein? Não é a primeira vez que a gente vem comer pizza aqui, a gente já veio umas três vezes nesse supermercado pra comer essa pizza que ela é muito, mas muito boa. A limonadinha ó, com hortelã, bem boa também. É isso, a gente vai comer aqui e depois a gente vai sair pra andar pra mostrar pra vocês alguns preços de algumas coisas aqui no supermercado. Bora lá, tá com cheiro muito bom. Vou tentando gravar meio disfarçado porque aqui o pessoal parece que não gosta muito quando a gente grava dentro dos lugares não, mas olha só. Macarrão, ó, espaguete, 26 e 29 esse espaguete aqui. Não sei o preço que é no Brasil, vocês podem deixar nos comentários, tá? Macarrão parafuso, ó. Esse macarrão parafuso, saquinho com 400 gramas, tá R$ 22,68. O miojo deles, ó, tem esse daqui, essa marca aqui pelo jeito é mais carinha, ela tá custando R$ 14,79, mas tem essa outra marca aqui, ó. Esse daqui a gente já comeu, né, Clara? Ele tá custando R$ 5,99, ó. Esse daqui. Tem o sabor de bacon, o sabor de frango. Feijão aqui você encontra em lata, assim, ó. E não é muito barato não, ó. Essa lata de feijão aqui, por exemplo, ó, tá custando R$ 51,90 ou R$ 57,00. É um desses dois. Aqui tem um outro feijão em vidro também, ó. Esse daqui é bem parecido, a gente já comprou esse feijão lá na Moldávia. Custa, ó, R$ 41,89, esse vidrinho. Olha só, o óleo, litro de óleo, acho que é a marca do supermercado, se eu não me engano, então é o mais barato, provavelmente. R$ 57,99. O óleo de cozinha. Azeite, ó, azeite é caro, né, em todo lugar. Então aqui aqui temos esse de R$ 244,00. Temos um outro aqui de R$ 169,00. R$ 109,00. Por aí vai. Arroz, ó. Esse arroz aqui que parece ser o mais barato, o mais econômico. Daqui um saquinho de um quilo, ó, tá R$ 72,00. R$ 72,99. Não, esse aqui eu acho que não é um arroz normal não, ó. Porque ele é aquele grão mais gordinho, acho que é aquele tipo arroz bomba, de fazer risoto. Esse aqui é, ó. Esse aqui é o arroz agulhinha, ó. Tipo agulhinha que a gente conhece. Um quilo por R$ 72,99. Mesmo preço daquele outro. Aqui ainda tem um que é mais barato, ó. Um quilo de arroz por R$ 33,99. Esse daqui. Maionese Hellmann's, ó. Esse vidrinho aqui de R$ 384,00. Tá saindo por R$ 104,00. Papel higiênico, ó. Pacotinho com R$ 4,00. R$ 33,99. Tem um outro aqui na promoção. É um pacote com R$ 8,00, ó. R$ 27,99. Papel higiênico. Desodorante, ó. Eu uso esse daqui, ó. Esse Nivea Invisible. Aqui tá custando R$ 37,49, ó. R$ 37,49 deles. Esse desodorante. Shampoo. Head & Shoulder. Todo mundo usa? Todo lugar se acha? Olha só. Esse daqui tá R$ 113,00. Dois em um, ó. É o vidrinho não maiorzão, 360ml. 360ml. Dois em um, R$ 113,00 deles. Tem aqui esse outro ainda que tá em promoção, ó. R$ 110,00, R$ 109,00. Sabonete, ó. Sabonete, ó. Sabonete. Palmo Olive, R$ 33,89. Lembrando que tem mais baratos, ó. Aqui tem uns que custam R$ 13,00. Eu tô mostrando algumas marcas parecidas do que você pode encontrar no Brasil pra poder comparar. Porque senão não adianta nada. Eu mostro um produto, uma coisa que só tem aqui. Você não vai conseguir comparar e saber se tá barato ou não. Esses barbeador da Gillette, ó. R$ 319,00. Vem com três lâminas. R$ 319,00 deles. Tem outro aqui que custa R$ 179,00 deles. R$ 269,00. Só o refil, ó. R$ 328,00. Desse Gillette Match 3, ó. Colgate, ó. Pasta de dente. Aí depende do tamanho, ó. Tem um tamanho maiorzinho. R$ 88,99. Depois tem umas aqui de R$ 115,00. Tem essa daqui, ó. Que tá R$ 67,00 deles. R$ 100,00. Listerine, ó. Os pequenininhos, ó. Esses menorzinhos. Tão custando R$ 88,00. Listerine eu acho que é caro em tudo quanto é aluguer. Só no México que era barato. Era muito barato. Aí esses maiorzão aqui, ó. De um litro. R$ 194,00. Esse daqui eu acho que tá R$ 100,00. R$ 100,00 da moeda deles. Olha aí. Os absorventes, ó. Pacote com... Sei lá com quantos. Mas, ó. R$ 16,00. Pacote com R$ 16,00. R$ 75,00. É o sempre livre, ó. Uma garrafa de água deles aqui, ó. De 5 litros. Custa R$ 28,00. A mais barata. Tem as mais caras aqui, ó. Mas essa é a mais baratinha. R$ 28,00 deles. Água mineral. 5 litros. Coca-Cola aqui. 2 litros. R$ 24,89. Olha só. Essas garrafas de Bud. Quase 1 litro. 0,75. Tá custando R$ 28,49 deles, ó. Essa Bud. Aí tem aqui as menorzinhas, ó. Da Bud também. R$ 17,49. Essa daqui, ó. A caixinha de latinha da Bud, ó. Com 4 latas. De meio litro cada uma. Tá custando R$ 88,99. Esses Milk aqui, ó. Esses especial, que são grandão, ó. Tamanho da barra. Tão custando aqui em promoção R$ 61,99. O preço deles aqui, normalmente, R$ 91,00. A Absolut, ó. Essas de fruta, tão saindo por R$ 259,00 cada um. Vodka Finlândia, R$ 354,00. Bacardi, ó. Pra R$ 399,00. Olha só. Bolacha Oreo. De morango, ó. Aqui tá R$ 41,69. R$ 41,69. O pacotinho de bolacha. Aí tem essas daqui, que são as menorzinhas. Mas achatadinho, ó. Tá R$ 21,79. Essa bolacha Oreo. Sneakers, ó. Sneakers, aqui, individual. Tomãezinho normal. R$ 13,29, o sneakers. Aí tem uns outros aqui, ó. Twix. R$ 17,49. Kinder Ovo aqui, ó. Kinder Ovo custa R$ 31,49. Tem esse outro Kinder Ovo aqui também, eu não sei qual é a diferença. Deve ser o brinquedo. Tá R$ 39,79. A gente tava indo gravar a Praça de Kernes, lá dentro do supermercado de carne, de vegetal. Pra vocês poderem comparar os valores, um funcionário pediu pra gente parar de gravar. Então a gente não pôde continuar gravando os preços, os produtos. Mas eu acho que dá pra você ter uma ideia, um comparativo dessas coisas básicas que a gente mostrou. A gente mostrou muita bebida, mas a gente tinha intenção de mostrar várias outras coisas. Mas enfim, não conseguimos. Mas é isso. Eu acho que você conseguiu pelo menos ter uma ideia de preços aqui na Ucrânia. É isso aí. Ó como é que já escureceu. Agora são quatro e meia da tarde e já tá escuro, ó. E vamos embora. Vamos pro Rússio que tá muito, mas muito, 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 muito frio. E amanhã teremos uma novidade pra você. Uma novidade nem tão nova assim. Você vai ver o que que é. Mais um dia na Ucrânia. Mais um dia em Kiev. E hoje nós estamos indo pra um lugar que eu tenho certeza você esperou muito pra ver desde que soube que nós viríamos aqui pra Ucrânia. Essa van aqui, ó, vai nos levar até lá. E pelas pinturas nela eu tenho certeza que você já tem uma ideia do local que estamos indo. Primeiramente, eu quero agradecer a Ucrânia, que é uma agência que faz tours diariamente pra Chernobyl. E eles nos presentearam com esse tour de um dia. Então eu e a Clarinha fomos convidados por eles pra visitar, finalmente, Chernobyl. Um lugar bem trágico na história mundial. A maior tragédia nuclear do mundo. E que apesar de ser trágico, se tornou um local turístico aqui na Ucrânia. E nós vamos pra lá pra tentar ver com os nossos próprios olhos e entender um pouquinho mais dessa tragédia que marcou a humanidade. Então, bora lá pra mais um destino exótico aqui com o Som Mochileiro. Ah, já tava me esquecendo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal, por favor. A gente tá dentro da van agora. E o guia tá explicando em russo como que usa isso daqui pra medir radiação. Então, ele vai explicar em inglês também e a gente vai prestar atenção pra gente poder tá medindo a radiação dos lugares que a gente for. A unidade das mesmas é microcíveres por hora. Por favor, pressa o botão esquerdo mais uma vez e você vai para o segundo modo. O segundo modo é um modo para a dose acumulada. Então, 0.003. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Ó, isso daqui é a radiação 0.12, é o que nós estamos pegando agora em Kyiv. É uma coisa normal, é uma radiação muito baixa. Pra você ter uma ideia, eles dizem que quando você voa, a radiação que você pega num avião é muito maior que isso daqui. Então, isso daqui é bem baixinho e a radiação que a gente tá aqui é em Kyiv. Vamos ver se vai mudar quando a gente chegar lá. Essa quantidade de radiação. A zona de exclusão do mar está proibida, só há especial pontos, por isso... Ai, ai. Perrengues de viagem. É isso que aconteceu com a gente. Você viu anteriormente que estávamos felizes indo pra Chernóbil. Enquanto nós estávamos dentro da van, nós estávamos conversando com a guia. Na verdade, são dois guias. Um que fala espanhol, porque tinha muita gente da Espanha ali dentro. E um outro guia que fala inglês, russo, enfim. Clarinha tá aqui, ó. Isso acontece só com a gente, hein, claro. E de repente, lá dentro da van, nós escutamos a guia dizer que a gente iria pra Chernóbil, pros lugares que a gente queria visitar, Pripyat, algumas outras cidades. Porém, nós não iríamos entrar em nenhum prédio. Parece que isso depende muito do guia que está com você. Tem guias que entram dentro dos prédios, das construções, mostram as coisas abandonadas, as camas abandonadas. Coisas que foram deixadas para trás quando Pripyat, a cidade fantasma, foi evacuada. O pessoal que morava lá, eles tiveram 40 minutos pra deixar a cidade. Então, eles saíram da cidade e deixaram coisas pra trás. E muita gente que vai lá, entra nesses lugares, nessas construções, vê aquilo tudo, grava. E isso era uma das principais coisas que nós queríamos fazer. Quando a guia falou que nós não iríamos entrar nesses prédios, eu achei que ela estava falando especificamente de um ou outro prédio. Eu perguntei pra ela e ela falou que não, que não ia entrar em nenhum. Aí eu falei, pô, então não tem porquê a gente ir, porque a gente quer gravar um conteúdo legal pra você, interessante pra você ver. E olha o tempo também, como é que está hoje. Está chovendo muito. E a gente checou lá na região de Chernobyl, como que vai estar o tempo. E também está chovendo. Isso significa que eu não conseguiria subir o drone com chuva. Mesmo já tendo conseguido autorização pra subir o drone lá, que não é fácil, a gente conseguiu, através da agência. E isso foi um balde de água fria. Ela fala que a gente não vai entrar em nenhuma das construções. Me desanimou muito. E eu conversei com um outro guia. E a gente está indo lá na agência agora. A van acabou de nos deixar aqui. Por coincidência, estamos na mesma região do nosso primeiro anfitrião, né? Aqui na Ucrânia, do nosso anfitrião, Pavlo. Ele morava nessa área aqui, ó. Inclusive, eu já mostrei essa área em alguns vídeos. A gente desceu da van aqui. E agora a gente vai lá pra agência. Vamos lá pegar parte do dinheiro que a gente teve que pagar pro almoço. A gente ganhou o tour. Porém, o almoço que a gente ia ter lá no lugar, a gente teve que pagar também e tal. Então a gente vai lá ver agora o que eles podem fazer. Se eles vão devolver esse dinheiro do almoço. Se eles vão oferecer um outro tour pra gente. Alguma coisa assim. A gente vai tentar negociar. Parece que se você for com um tour privado, você consegue entrar em tudo. Como tem muita gente na van, é um tour em grupo, o guia não quer se responsabilizar se alguma coisa acontecer. Como são construções antigas e como tá chovendo, se por acaso ele estiver dentro de um prédio, e o prédio desabar e machucar alguém, ou uma parte do prédio cair. A gente até entende por esse lado a situação do guia não querer entrar. Mas se eles tivessem avisado isso pra gente antes, eu não iria. Então parece que com um tour privado você consegue entrar, porque é só você e o guia. Ou você, mais uma pessoa, no caso a Clarinha, e o guia, três pessoas. Então você consegue entrar nos lugares com mais facilidade. Porém, o valor pro tour privado, pelo que a gente pesquisou antes, é mais ou menos na faixa de 600 dólares por pessoa. É muito caro. Esse tour que a gente fez, que a gente ia fazer, custa na média de 100 a 110 dólares por pessoa. Fora o almoço que você tem que pagar, a parte, o valor do tour com o guia e tal, em grupo, mais ou menos entre 100 a 110 dólares por pessoa. Então é isso aí. A gente vai lá na agência agora tentar conversar com eles e ver o que a gente pode fazer. E eu falo pra você depois. Quem sabe a gente consegue remarcar pra um outro dia, um dia de sol. A vantagem da gente viajar sem uma data certa é isso. A gente pode ficar aqui e aguardar até ter sol pra gente poder ir lá e conseguir gravar do jeitinho que a gente quer e do jeitinho que você merece assistir. Então, bora lá? Falo com vocês de novo, depois. Falo com vocês de novo, depois. E aí E aí E aí